O que foi o meu ato a não ser uma cena? Que efeito prático uma cena tem na vida da população araraquarense? Eu me pergunto, porque quando eu tinha 18 anos, eu fazia vídeos pela cidade, muitos de vocês conhecem meus vídeos, denunciava os problemas. Hoje, a Araraquara me elegeu como vereadora, representante da população. E eu disponho de alguns instrumentos que eu não disponha antes. Mas, agora, é vergonhoso ver vereador desta casa agindo como moleque. Hoje eu tenho 25 anos, formada em Direito, pós-graduada em Direito Constitucional, com extensão em Economia, sem utilizar cada instrumento que esta casa tem. Agora, o que é uma cena a não ser um nada na vida da população brasileira? Eu me envergonho porque nós nos igualamos a qualquer pessoa que não tem nenhum tipo de instrumento que nós temos. Requerimento, audiência pública, votar orçamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nessa vida eu aprendi a ter lado. Porque quem fica em cima do muro, leva a pedrada dos dois lados. E isso, para mim, é uma vergonha. Nosso gabinete tem mais de mil indicações. Aí o vereador vem e faz 50 mil indicações. Indicação daqui, dali, dali e de lá. Só que quem que vota o orçamento, senhores vereadores? Somos nós. Nós temos que garantir no orçamento a verba para realizar aquela indicação. O tapa-buracos, a reforma. Se nós formos agir aqui com irresponsabilidade, nós seremos inexpressivos do ponto de vista político. Ou a gente age com os instrumentos que nós temos para mudar a vida do povo. Ou a gente vira um pré-candidato. Desesperado por voto. Ontem eu dizia numa live que não devemos estar na política senão por amor. Por amor à vida do outro. Por amor a cuidar dos outros. Agora, se for para fazer teatro, como se não tivesse as portas da prefeitura abertas para conversar com o coordenador, secretário e com o próprio prefeito. Se não tivesse disposto de todos os instrumentos durante todos esses três anos para viabilizar qualquer que fosse a obra, mesmo que este vereador, por irresponsabilidade, não previu este orçamento no orçamento que nós votamos. lei orçamentária anual, lei de diretrizes orçamentárias. Estamos aqui para fazer o quê? Aí quer reclamar que o radialista fala mal do vereador? Se o vereador não faz seu papel? Se é para agir como cinegrafista ou se é para agir como ator de teatro? Qualquer população, qualquer munícipe faz isso. Só que a população vota em nós para que nós possamos ser responsáveis e para que nós possamos representar os direitos delas. Nós somos os cidadãos que abrimos mãos, muitas vezes, de cuidar da nossa vida particular para cuidar da vida do outro. Então, nós aqui votamos orçamento, remanejamento de orçamento, fazemos indicação, requerimento, audiência pública. Coisa que a população, no geral, muitas vezes não pode fazer. E aí, nós lidamos com irresponsáveis políticos. Gente que não sabe o que está fazendo aqui dentro. Gente que não sabe para onde vai, de onde veio. Gente que não tem lado, que não tem história. Então, ou a gente passa para a nossa conta a responsabilidade, sim, de muito do que está acontecendo em Araraquara, não só das coisas boas, mas das coisas ruins também. Ou a gente entra na vala comum. E eu acho incrível. Toda vez que eu faço fala aqui, as pessoas vestem a roupa do tamanho certinho. E sabem com quem eu estou falando. Tem um monte de pré-candidatos que estão aí, falando que querem mudar Araraquara. Mudar Araraquara para onde? Para Américo? Para Rincão? Araraquara fica. Araraquara está forte. É bem vista no cenário nacional. E porque nós temos um governo responsável. E ainda temos vereadores responsáveis. Alguns não, mas a maioria sim. Muito boa tarde a todos e todas. E eu espero uma Câmara melhor para todos vocês. A Câmara melhor para a Câmara melhor para nós. Tchau, tchau.